E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo, agora uma pequena missãozinha, faz tempo que eu não trago para o canal aí, essa missão aqui é do Eloloquendero1333, acho que é assim se não estiver errado o nome do autor né, vou compartilhar aqui com vocês, vou deixar o link na descrição que ele compartilhou no site GTA Insider e eu vou fazer uma demonstração aqui, é só você fazer o download e adicionar na pasta do mod Loader, a localização para iniciar o mod está aqui ó, neste ponto de interrogação perto da praia de Verona tá, cadê, aqui ó, tá Então, como eu disse o link vai estar aí na descrição do vídeo e para iniciar aqui o mod você tem que ir no ícone vermelho que vai estar lá no ponto de interrogação né Certo é você ir com o CJ né, mas eu tô indo aqui com a skin só para a gente ver aqui, tá, vou demonstrar para vocês aqui o Siren Mod, o Siren Mod é um monstro né, é um monstro aí que o pessoal conhece na internet aí, é um creep, creep pasta que o pessoal cria aí né, de monstros e lendas, isso aqui é um monstro gigante com cabeça com duas sirene, quem não conhece é só pesquisar aí que vai ver vários vídeos falando sobre Esse, esse, esse Siren Head E ó, vem falar com, vai falar com a gente, vai estar em espanhol Há um pouquinho eu entendo O que eu consegui ler, eu tento falar aí para vocês porque passa muito rápido Tá, eu testei o mod, tá funcionando de boa, é básicozinho né, então é só para a gente ter alguma coisinha diferente né Vamos falar aqui com a gente Olá, o que se tá passando CJ necessita da sua ajuda com o caso É, diga do que se trata É, Siren Head Uma testemunha reportou vê-lo no bosque de Angel Pine Ok, quero que falar com a testemunha, quer que eu fale com a testemunha? Sim, e aí, e já sabemos o que você deve fazer com a criatura Né, e também sabemos, eu tô tentando ler aqui Vá buscar a testemunha Então vamos lá, atrás da testemunha No mapa vai aparecendo aqui os pontos, né Apareceu um outro ponto, dali Tem que vir até essa cidade aqui Angel Pine Olha o triângulozinho, né Longe hein, só que Eu vou Eu vou tentar Ir de um jeito mais rápido aqui O possível Pro vídeo não ficar tão comprido O clima agora já está Nebuloso, né Tá bem legal aqui, ó Já sei Tem aqui um Tem um veículo aqui que eu posso utilizar pra ir lá rapidinho, ó Como eu tô utilizando um save game Já finalizado, 7% completo o jogo, ó Aparece aqui o helicóptero pra mim aqui na praia Então vamos lá E agora é só ir lá Mais rápido que isso aqui Pra chegar naquela lonjura lá Acho que só de helicóptero mesmo Né Já cortando o caminho entre as montanhas Apesar que não dá pra enxergar nada Nesta neblina Ah, mas tá indo rápido Dá pra ver ali pelo radarzinho Olha que ele tá cortando ali, ó O caminho tá Eu acho que é mais rápido que ir com qualquer Veículo terrestre, né Aí vamos cortando o caminho aqui, ó Chega lá rapidinho, ó Então Isso que eu tô querendo demonstrar pra vocês Pra gente tentar ir na raça Que é mais legal, né Do que ficar utilizando mods Eita nóis Deixa eu partir aqui pra você não vir Uma árvore invisível Ó, já tá chegando Tá chegando aqui Na cidadezinha, ó Cadê? Aqui Atrás dessas árvores Já é a cidadezinha Pronto É muito mais rápido ir De helicóptero Do que pegar um veículo E andar pela estrada Todinha, né Deixa eu tentar Descer aqui Sem explodir esse helicóptero Aqui Pronto Deu local marcado ali Ali Corre E aqui Aparece aqui Já um outro local Marcado aqui, ó Creio que é aqui Que está a testemunha A testemunha tá Cadê? Ah, tá aqui, ó O pontinho vermelho Aqui, ó Aqui atrás Escondido aqui Com medo, ó Olá Você que é testemunha Olá Sou eu sim Conte-me um pouco mais Por favor Ah, há dois dias Eu ia com meu irmão No campo Chegamos a uma casa Que está uma cerca De aqui Eu acho que está perto daqui Descemos Decidimos dormir Esta noite E na noite Escutamos um som Como algo eletrônico Meu irmão foi ver O que era esse som Passaram dois minutos E escutei um grito Muito forte do meu irmão E fui ver o que era Viu meu pobre irmão Sendo destroçado Por uma maldita criatura Era muito alta E resione rápido Fui regresso Ao pueblo E recordando A la maldita Para essa Nossa Não posso dormir De pensar Que está Meu irmão No bosque Está morto Por sua culpa O monstro Teria dois Muito rápido Eu sinto Pelo seu irmão É Vou investigar O bosque Angel Pine Passa muito rápido Ali Não deu nem tempo Deu Para que eu Conseguisse ler As legendas Passou muito rápido Mas tudo bem Deu para ter uma noção Como eu estou sem arma Eu vou Comprar uma arminha aqui Pelo menos Uma espingarda De caça Aqui Vamos lá Vamos comprar Uma espingarda Um rifle Para a gente tentar Matar esse bicho Ai Vamos lá Pronto Acho que é o suficiente E um Se eu tiver Dinheiro Suficiente Um colete Fica mais Legal Pronto Só por garantia Vamos lá Na onde que é o É pra cá Vamos ver É perto daqui O local Onde o irmão dele Foi pego Passou meio rápido Demais A legenda Eu não conseguia Traduzir ali Algumas coisinhas Mas dá pra ter A noção Da história Corre Vamos Mais rápido Tá chegando Já apareceu Ali o Triângulo Tem uma A cabana Onde eles estavam Ele falou Que era perto Daqui Né Então Por aqui O que é esse som Creio que Aparece um Alarme De tornado Vou seguir Investigando Bom Apareceu Um outro Ponto Ali Melhor Já preparar Aqui A bagaça Aqui Eita Começou até a chover Ó Ó Ó Meu Deus Ó Deus Meu Venha para morrer Pedaço De merda Te jogarei Na água Cadê o bicho Ó Ele vindo Ali Ó O negócio É Ficar o bicho A boca dele Ali Na sirene E é É gigante Aqui no jogo Ele tá Gigante Ah O ícone Vermelho Ali Ó Tentar Corre Corre Ele falou Em jogar Na água Talvez Ele tenha Dado Uma dica Já Corre Eita Não acredito Que ele vem Ah Morreu Ó Morreu Na água Foi meio fácil Até demais Né Mas tá aí Um modzinho Bacana Aí ó Só pra falar Que não tem Tem aí o Siren Head Beleza Link na descrição Do vídeo Tá Então Fui